Ó grandioso Sol, que nasce majestosamente a cada manhã, trazendo consigo a promessa de um novo dia repleto de oportunidades e possibilidades, inclinamos diante de Ti em busca de paz e serenidade. Neste momento em que nosso coração se encontra agitado e nossa mente inquieta, pedimos a Tua luz radiante para banhar nosso ser e dissipar todas as aflições que nos consomem. Que a Tua suave brisa, que acaricia delicadamente nosso rosto, nos traga clareza e perspectiva, levando embora todos os pensamentos negativos e perturbadores que roubam a nossa tranquilidade. Que nós possamos encontrar em Tua luz a inspiração necessária para reencontrar a calma e a harmonia em nosso interior. Nós reconhecemos, ó grande Criador, que o nervosismo e a agitação são meras ilusões que se instalam na nossa mente, obscurecendo a visão da verdade e da paz que habitam em nosso espírito. Escolhemos agora desapegar-se dessas preocupações fúteis e entregar-nos a serenidade que reside em nosso ser mais profundo. Pedimos, ó amado Universo, que nos concedas a paciência para aceitar aquilo que não podemos mudar e a sabedoria para distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. Convidamos a tranquilidade a fazer morada em nosso coração, permitindo que nossas palavras e ações sejam permeadas por gentileza e compreensão, mesmo em meio a situações mais desafiadoras. Que a força da natureza, expressa em cada folha que dança ao vento, em cada pássaro que canta melodias de esperança, em cada flor que desabrocha com a chegada da aurora, seja um lembrete constante de que a vida é um ciclo de renovação e que, assim como tudo na natureza, também somos capazes de encontrar equilíbrio e serenidade em meio às tempestades da existência. Abrimos nosso coração para receber a tranquilidade que flui do Universo, deixando de lado o peso do nervosismo e da ansiedade. Que nosso ser seja preenchido pela paz profunda que transcende todas as adversidades, guiando-nos para um estado de serenidade e clareza mental. Com gratidão, reverência e confiança, recebemos a calma que emana do cosmos, permitindo que ela permeie cada célula do nosso corpo e cada pensamento da nossa mente. Que nós possamos enfrentar os desafios do dia com um espírito sereno e uma mente tranquila, sabendo que somos capazes de superar qualquer obstáculo com sabedoria e serenidade. Ó Divino Sol, fonte inesgotável de energia e vida, entregamos completamente a Tua Majestade, buscando uma conexão ainda mais profunda contigo. Neste momento de turbulência interna, mergulhamos em nossa própria essência em busca da serenidade que reside em nosso espírito. Sentimos envolvido pela Tua luz dourada, que penetra cada fibra do nosso ser, dissolvendo as sombras do medo e da preocupação que se abrigaram em nosso coração. Peço-te, ó Sol Radiante, que ilumines cada canto escuro da nossa mente, banhando-o com Teus raios de sabedoria e paz. Aprofundamos agora nas camadas mais profundas do nosso ser, onde a verdadeira tranquilidade se encontra. Deixamos para trás as máscaras que nossos pensamentos ansiosos criaram e abraçamos a autenticidade da nossa essência. Reconhecemos que o nervosismo e a agitação são apenas reflexos de uma percepção limitada, e optamos por transcender esses padrões limitantes. Neste momento sagrado, conectamos com a vastidão do universo, compreendendo que fazemos parte de algo maior e mais grandioso. Sentimos a pulsação da vida que percorre todas as coisas, dos oceanos às montanhas, das estrelas ao interior da Terra. Essa mesma energia vital flui em nosso ser, conectando-nos a toda a criação. Acolhemos agora a serenidade profunda que emana das profundezas do nosso ser, como uma fonte eterna que jorra águas cristalinas. Essa serenidade é como um bálsamo suave que acalma nossa mente e nosso coração. Encontramos paz na aceitação de que o fluxo da vida é constante e que somos capazes de fluir em harmonia com ele. Neste instante sagrado, manifestamos a gratidão por todas as experiências que a vida nos proporciona, tanto as alegrias como as dificuldades. Compreendemos que cada desafio é uma oportunidade para crescer e expandir nossa consciência. Aceitamos que, ao abraçar a serenidade, podemos encontrar a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. Permitimos soltar as amarras do passado e das preocupações futuras, emergindo no presente, onde a paz verdadeira se revela. Deixamos para trás as expectativas e rendemos a beleza do momento presente, encontrando paz na simplicidade de cada respiração. Que o pulsar do nosso coração esteja em sintonia com a batida do universo, alinhando nossa mente, corpo e espírito em uma dança harmoniosa. Que a paz que brota de dentro de nós se expanda para além dos nossos limites pessoais, irradiando amor, compaixão e serenidade para o mundo ao nosso redor. Assim como as ondas do mar que se movem em perfeita sincronia, nós permitimos fluir suavemente pela vida, sem resistências, confiando na jornada que se desdobra diante de nós. Acalmos nossa mente e encontramos a tranquilidade profunda que reside no centro do nosso ser, onde a presença divina se revela. Que a paz que encontramos dentro de nós seja um farol de luz para os outros, inspirando-os a buscar a serenidade em seus próprios corações. Que a nossa jornada de autodescoberta e calma seja uma bênção para o mundo, contribuindo para a construção de uma realidade mais pacífica e amorosa. Neste momento sagrado, entregamos completamente ao fluxo da vida, confiando que todas as circunstâncias se desenrolam de acordo com um propósito maior. Agradecemos por esta dádiva de existência e abraçamos a tranquilidade que reside em nós, permitindo que ela se torne um estado constante de ser. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que mais lhe surpreendeu e, é claro, se inscreva no canal, para não perder nenhum, dos nossos próximos vídeos incríveis.